Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, o Governo lançou na semana passada o Mercado Social de Arrendamento. É uma bolsa de casas para arrendamento dirigida às famílias carenciadas e aos jovens casais, com rendas que são 30% abaixo do valor de mercado, disponibilizadas por todo o país, por bancos e pelo Estado. Em tempos de crise, é necessário criar oportunidades e é necessário dar respostas. Foi isto que o Governo fez agora, com este Mercado Social de Arrendamento. É uma resposta social para quem está mais vulnerável, é uma parceria social que envolve Estado, bancos e municípios. É a criação de um novo segmento de mercado no arrendamento e é, sobretudo, também, a muito desejada bolsa de arrendamento que é feita, e isto é fundamental, sem custos para os contribuintes, de âmbito nacional, com pontos de contacto locais e com envolvimento de privados e municípios. Muito bem. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta resposta social permite o arrendamento às famílias e aos jovens carenciados que estão acima dos limiares de acesso à habitação social a custos controlados, mas que não conseguem pagar as atuais elevadas rendas no Mercado Livre. Assim, e para eles, o Governo criou um novo segmento de mercado. É um novo paradigma em termos de respostas habitacionais em Portugal. 30% abaixo do valor de mercado, criando assim um mercado intramédio. Para uma família que pagava 500 euros, ou um jovem que pagava 500 euros de renda, são 150 euros que assim são poupados e que permitem muito bem e provavelmente a emancipação ou sobreviver a estes tempos difíceis. Muito bem. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, num ano, é a segunda medida revolucionária deste Governo em matéria de habitação. É a segunda medida que vai facilitar o acesso à habitação das famílias portuguesas. Depois da reforma do arrendamento urbano, agora esta bolsa de casas para arrendamento para as famílias mais carenciadas. É uma ideia antiga, discutida em Portugal há mais de 40 anos. Agora e finalmente concretizada. Mas concretizada de forma nunca antes imaginada. Porque tem um âmbito nacional, porque envolve a iniciativa privada, porque aposta também na iniciativa descentralizada dos municípios. Mas sem gastar um euro do Estado, sem onerar os contribuintes, sem criar mais estruturas e mais entidades administrativas. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é um programa também extraordinário e inovador, porque aposta na união de todos, porque traz neste esforço Estado que entrega casas e gera as suas casas e organiza e fomentou este programa, o Governo fê-lo, mas também traz e envolve bancos que entregam casas a valor de 30% abaixo do mercado, que são mais de 72 milhões de euros já de casas entregues pelos bancos, mas também as autarquias que fazem a seleção e a primeira seleção dos candidatos. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este é um extraordinário exemplo e é um enorme esforço que já está a ter resultados. Neste momento, o mercado social de arrendamento já tem mil habitações, dispersas por mais de 108 municípios de todo o país e até o final do ano chegaremos às duas mil. São sobretudo imóveis que vêm dos bancos, mas também do Estado, imóveis que não mais poderiam ficar devolutos porque era um verdadeiro desperdício de recursos. E se dúvidas houvesse se este mercado social de arrendamento era importante, os portugueses já responderam. Só no primeiro dia foram 150 as famílias que registaram no portal de candidaturas. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, termino sobre este programa lançando um repto. Lançando um repto aos deputados e partidos desta Câmara. A todos que veem agora concretizado um sonho antigo de termos uma Bolsa de Arrendamento em Portugal. E uma iniciativa e uma Bolsa de Arrendamento que já está a ter resultados. E esse repto, Sras. e Srs. Deputados, que eu deixo é participam no esforço ou ficam de fora. Contribuem com o vosso apoio ou ficam pela crítica. É que o vosso reconhecimento e apoio político para este programa também é importante. É que já cá estão todos os outros. O Governo, os partidos da maioria, mas sobretudo também os bancos, os municípios e muitas famílias portuguesas. E vossas Excelências, onde ficam? Isto é uma resposta social. Isto ajuda as pessoas. Mas sobretudo é um exemplo bravo do novo espírito português. Como assim venceremos a crise? Aproveitando melhor os nossos recursos. Aproveitando a convergência de interesses entre todos. E apostando em parcerias sociais. Perante isto, perante esta iniciativa, perante este apoio social. Sras. e Srs. Deputados, Vossas Excelências, onde ficam?